Vamos trocar uma ideia sobre diluição. Papo simples, objetivo. E aí, vem comigo? Cerveja pra nós. Salve, salve, rapaziada. Parada seguinte. Sheen Master na área mais uma vez. Com a palestra. O lance foi o seguinte, mano. Vou deixar bem clara uma parada aqui que a gente vai trocar ideia sobre diluição. E vou falar a verdade. O YouTube tá capenga pra nós aí. Sempre foi capenga. E continua capenga. Nós não estamos nem aí. E eu tô cansado de gente vagabundo também, tá ligado? Isso aí me cansa, mano. Me cansa. Cara vagabundo, morcegão. É os bagulho que me cansa. E por que a gente continua aqui? A gente continua aqui pelos poucos, mano. Pelas pessoas que ainda lembra de dar um like. Lembra de comentar. Lembra de... Que tem que ver o vídeo inteiro, tá ligado? Não fica pulando porque é isso que as plataformas querem. Que o cara fica pulando. Aí vai aqueles vídeos rápidos pra aquelas plataformas de videozinhos de dança. E é o seguinte. E é desse jeito que estão fazendo o cérebro da rapaziada ficar. E tem muito vacilão aí que cai nessa jogadinha e vai nessa onda. Mas eu vim pra trocar a ideia com o seguinte, ó. Várias vezes as pessoas perguntam. Eu falo sobre cálculo de diluição. Diluir cerveja, diluir mosto. Não é como apenas diluir... Lembra quando você coloca um tanto de água, um tanto de leite? E essas paradas? Aí já na cerveja é diferente, mano. Então tem o cálculo aí pra gente tá fazendo. Que eu vou tá passando pra rapaziada. Quem quiser fica aí até o final. Veja como é que é. Mas eu vou falar uma parada. Lembrando que isso aqui que eu vou falar, você pode muito bem tá fazendo uma cerveja ali. E tem pessoas que fazem contato com a gente. Eu conheço pessoas. Quando eu falo é porque eu tenho autonomia pra falar, tá ligado? Conheço uma pá de gente que o cara faz lá. Ele mede pra ele, tanto faz se deu 15 litros, 20 litros, 25. Tanto faz quanto deu OG. E porque ele aprendeu em vários canais a calcular primeiro. Então, por exemplo, o cara não... Ele tem uma certa dificuldade de bater eficiência. E ele acredita que os canais do YouTube primeiro prevê tudo e depois te passa o resultado e tudo deu certo. Isso é uma mentira. Se tiver algum canal aí com essas ideinhas, manda procurar aí eu que nós entro no debate, tá ligado? Então o cara foi lá e assim como você prevê levedura. Você pega uma receita, aí você tá previsto que a FG dá um X, ela dá Y. Mas todo mundo sabe que você faz o mostro. O resto é aquela levedura. Em casa, no laboratório, é outra parada, mano. Mas em casa é difícil você prever exatamente como que a OG vai bater. Por isso que tá escrito prever OG... É... Por isso que tá escrito lá OG prevista, FG prevista. Porque são previsões. São o que vai chegar perto. Exato, exato. Ninguém sabe quanto vai dar, não. Então qual que é a jogada? No lanço de diluição, você pode muito bem fazer uma cerveja e errar e de repente você pega um pouco d'água e vai colocando água devagarosamente e vai medindo só OG. Mas a ideia aqui, mano, que eu quero passar é pra quem, tipo, quer um conhecimento a mais, quer uma ideia a mais, tá ligado? Que tem uma ideia pra trocar, quer uma ideia, sempre tá querendo ideias pra trocar e querendo aprender mais. Então, assim, ao invés do cara ficar só ali em cima do... da zoninha de conforto, ele sempre sai um pouquinho, ó. Lógico, mesmo... Às vezes temos que ter cautela também, mas ele sai um pouquinho querendo aprender e sempre vai dar um passo... Como já dizia o saudoso Chico e Science, um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Então você tem que dar um passo à frente. Então a parada é o seguinte, você fez ali sua breja. Cara, isso aqui eu vou dar ideias, são ideias minhas também, misturado com cálculo. Todo mundo fala sobre cálculo C1, V1, C2, V2 e é complexo. Eu, por exemplo, nunca fui um cara muito bom de matemática. Eu sempre abominei a matemática, tá ligado? Então, assim, pra mim, quanto mais facilitar a matemática, melhor, porque eu sou ruim de matemática. E sempre fui. Eu tenho um jeito de mexer meus parafusos pra chegar no tanto que eu quero, mas eu não consigo trabalhar com um monte de fórmula e um monte de coisa me enchendo o saco. Eu nunca gostei dessa parada. Infelizmente, é brabo. Então é o seguinte, lembrando que, primeiramente, quando você dilui uma cerveja, você dilui tudo que tem nela, tá ligado? Então, por exemplo, se você fez lá uma abraçagem e ela deu um X, você pega e vai diluir, você vai diluir, por isso que é fundamental que você tenha o mais próximo possível seus cálculos. Seu cálculo de amargor, por exemplo, é um. Só que é o seguinte, cerveja mais pancada, isso eu falo por experiência própria, se você pegar uma cerveja mais pancada e diluir ali, você não sente muita diferença. Pra quem só faz cervejinha, cervejola fraquinha, e aí o cara quer diluir depois de pronto, eu já vou avisando que quase não tem nada de lúpulo, já vai passar a não ter nada mesmo. Porque você vai diluir mais do que já tá diluído, você já tá ligado o que acontece, né? Mas vamos às ideias. Muita gente faz contato com nós, pô, mano, é pai, assim, aí eu olhei lá e falei, mano, C1, V1, C2, V2, complexo, vamos fazer o bagulho. Porque, assim, tem canais aí que é muito técnico e tem canais que é muito chulo e todo mundo sabe que desde o começo a gente busca o meio termo pra fortalecer a galera. Então é o seguinte, digamos que você fez lá sua cerveja e sua OG prevista era, um exemplo, 1044, aí deu 1052. aí você fala, ó, moça do cão, rapaz, parece uma cartaruga voando. Então você pega e fala assim, pô, fui lá, minha pseudo-eficiência, porque, não vou nem falar sobre eficiência, né? Ladronagem da pega. Então, digamos que você previu ali, tá previsto os padrão ao G1044 e por ironia do destino, coisa que é difícil acontecer, a não ser que o seu bruxop é generoso, porque a maioria não é, então deu 1052. Sabemos que isso aí pode acontecer com redução de água, mas digamos que você faça a matemática da água certinho, você é que nem eu, que não aceita tirar menos de 20 ou 21 litros numa receita de 20, que é o meu caso, de 50, eu tenho, eu posso não mostrar pra vocês aqui, mas meus cálculos é baseados em 52 litros finais, porque eu tenho que mandar, ah, eu tenho perda, e eu não vou fazer 50 litros pra tirar 45, 46, 47, 48 não, pra mim tem que ser, essa é a parte que tem que ser na risca. Então, digamos que você fez lá a sua cerveja, deu 1052, você fala, pô, vai ficar um OG meio alto, consequentemente, se você não braçou em alta temperatura, você gerou muito fermentável, vai ficar alcoólica, por quê? Porque pode também dar uma OGzinha alta ali e ficar simplesmente encorpada, digamos assim. Então você fala assim, pô, eu queria diluir. Então, o que eu vou falar pra você? Primeiramente, você pega a calculadora, porque você não é tonto, tá ligado? Se a gente tá tentando se livrar de fórmulas, então você tem que se livrar do papel e caneta e pra calculadora. Embora anotar é fundamental. Mas se liga na parada. Digamos que você tenha lá, você fez sua cerveja, eu vou tentar arredondar, gente, que é pra ficar mais fácil, pra você, pra... Faça o entendimento. E depois eu vou falar uma parada. Então, digamos que você fez sua cerveja lá, deu 1.052. Marca esse número. 1.052 em 20 litros de cerveja. Depois de fervido. Depois que você terminou a cerveja. finalizou ali, você mediu 1.052 em 20 litros de cerveja. Qual que é a jogada? Você vai pegar, você vai fracionar e vai usar só os dois algaritmos final. Então, 52 e eu preciso de uma OG de 1.044, ou seja, 44. Então a parada é o seguinte, você vai colocar 52 vezes o valor, 52 é sua OG, vezes o valor de líquido que te rendeu, por isso que é fundamental você saber quanto de líquido tem, viu? Quanto de mosto, vezes 20. É... dividido pelo valor da OG que você quer. Sacou? Então é 52 que seria o valor da sua OG vezes o tanto de litro que você tem, que você obteve, dividido pelo valor da OG que você quer, que você espera, que você aguarda, que você quer chegar. Então, você põe 52 vezes 20 dividido por 44. Então a gente vai ter o resultado de 23,63. Sacou? Aí você guarda 23,63, o que vai ser? Vai ser o valor... Olha que bagulho eu faço, mano. Vai ser o valor que vai chegar em litros da sua cerveja. Sacou? Então você vai colocar o líquido... Aí eu preciso saber agora, mas peraí. Eu sei que vai aumentar porque é... é o que acontece. Se você tem um tanto de líquido, você coloca mais líquido, vai ficar mais líquido. Entendeu? A quantidade vai aumentar. Então aí você fala assim, mas e aí? Quantos de litro eu pá? É fácil. 23,63 menos 20 é igual a 3 litros em 63 ml. Então você vai chegar nesse OG com esse tanto de... de... de água. É um bagulho fácil. Só que quando você procura aí tem método mirabolante, tem gente que tem doutorado na cerveja, tem gente que tem mestrado na cerveja, e esses caras às vezes não conseguem passar o básico. Isso me dói, tá ligado? Por quê? Porque o básico é pra nós que somos meros mortais. Nós não estamos lá na... como se chama lá? Academia das Letras, caralho. Estamos em casa. Então você sacou qual que é a ideia? Então tá. Se sua OG deu 1.052, você precisa de 1.044, você vai fracionar. Então você vai colocar 52 vezes o tanto de água, de líquido que te rendeu, que são 20, dividido por 44, que é o que você precisa, o que você vai chegar. Então vai dar 23,63. De 23,63, você vai por menos 20, que são 3,63, que vai precisar de água pra chegar na sua OG. Sacou? É só isso. É o chefudo batendo pau mora dessa, mano. Pelo amor de Deus. Entendeu? Estamos entendidos? Agora eu vou falar pra vocês uma parada. Um macete. Eu tinha aqui em casa um refratrômetro, e o mano Paulo da Itália veio com o dele que tá em Bricks. Aí eu fui falar como foi o funcionamento. Ele não quis nem saber na época. Ele falou, vamos trocar. Aí ele pegou o meu usadinho e deu um zerinho dele, que eu nem sei se ele comprou na gringa. Ele deixou aqui. Só sei que o meu só marca em Bricks e o outro que ele levou marcava em densidade e do outro lado marcava Bricks. Ele era duplo. E esse que ele me deu já não é duplo. Qual que é a jogada? rapaziada? Digamos que você tenha ali, isso aqui é só macete, tá ligado? Digamos que você tenha ali o seu refratrômetro e ele só marca em Bricks que você precisa fazer cálculo de iluição. Eu lamento informar pra você que o Bricks, quando você vai calcular o Bricks, você calcula ele quatro vezes. Então um Bricks, ele, no, na verdade você é vezes quatro. Então um Bricks são uma vez quatro é igual a quatro. Dois Bricks duas vezes quatro ou quatro vezes dois é igual a oito. Só que se você prestar atenção pra quem já leu, pra quem já se informou, o Bricks ele tem um pequeno erro de correção ali. Gente, eu não sei, eu estou falando entre Bricks se tratando de refratrômetro. Eu não tô falando do Bricks da escala do quinto da casa do caralho, não. Tô falando do Bricks na correr fratrônica. O Bricks vezes quatro ali, ele dá mais ou menos certo você fazer conta vezes quatro até ele chegar em onze Bricks. Passou onze Bricks, você percebe que ele começa a dar um errinho e ele necessita de uma correção. Então digamos que, vai, você fez uma cerveja lá, mil e quarenta daria dez Bricks. Até aí beleza. Só que mil e quarenta oito, por exemplo, que seria uns treze Bricks por aí, é, mais ou menos isso, você ia fazer, essa matemática já ia estar, ia estar dando fora, o esquema não ia estar muito legal. Então assim, esse é o macete pra vocês ficarem atentos, tá ligado? Se for em Bricks e se esse Bricks ultrapassar onze, aí já fica complicado. Entendeu? Então eu queria passar essa ideia pra vocês, é uma ideia fácil, você pode também ir colocando água pra ir diluindo aos poucos, mas se você não tem medo e não liga pra, 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 pra aprender, você aprende. Porque tem pessoas que sempre vai ficar na mesma e eu converso com pessoas todos os dias, pessoas preguiçosas, pessoas que têm preguiça de assistir o vídeo, pessoas que perguntam o que tá no vídeo que assistiu, pessoas que entram em contato e só sabem perguntar, 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 não anotam nada e depois vão pra redes sociais mostrar pra todo mundo eu faço cerveja. Então, entre na minha onda que você vai passar de ano. Outra ideia que eu vou dar pra você. Esse negócio aí que você aprendeu em vários lugares que o importante é que no final da cerveja, isso aí pra mim é muito pretencioso. Assim como eu falo, quando o cara fala qualquer cerveja que eu faço em casa fica melhor do que comprada, então se liga na ideia você não é obrigado a ser humilde mas se liga nos parâmetros tá ligado? Pra você não ficar buscando porque algumas pessoas vão experimentar sua cerveja e principalmente quando é de graça vai falar que tá da hora e tem muita gente que se você ousar levar pra quem entende um pouco mais o cara já vai jogar a ideia em você e é pra você passar vergonha tá ligado? Então não tenha medo de ganhar o mundo beleza? Tamo junto mais uma vez espero ter contribuído cálculo de diluição básico lembrando quando a gente dilui a gente dilui tudo porque esse cálculo também serve pra depois da cerveja pronta por isso que eu falei caso você tenha ali uma cerveja mais bem lupulada e caso você queira diluir depois de pronto depois de fermentado você vai usar o mesmo cálculo porém se ela for muito fraca em amargor você vai dançar se não você também faz porque às vezes você tá com muita cerveja e não quer tomar sozinho e outras pessoas não gostam se você não conseguiu tomar providência antes porque na verdade temos obrigação de tomar as providências antes só que nem tudo é do jeito que a gente quer então imprevistos acontece e a gente parte pro conhecimento pra fazer os bagulhos beleza? Fui! Tamo junto! Cerveja pra nós! Tchau! 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 Obrigado.